Música Neste sábado tem mais uma edição do projeto DCS Solidário. Estudantes da FURB, que na semana passada estiveram na rua 15 de novembro, desta vez vão levar para Vila Itoupava serviços de graça para a população. Os moradores vão ter atendimentos na área da saúde e suporte jurídico, além de atividades lúdicas e de lazer. O evento vai acontecer na Sociedade Serrinha, de 1h30 às 5h30 da tarde.